Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio do NovoGar Europa Aniversários 4, agora nós temos o nosso Manpower, nós temos os nossos soldados, e falta fazer o nosso Forte da Capital, depois disso eu acho que eu vou pra cima deles mesmo, e a gente vai ver o que vai ser feito, nossa primeira indústria ainda não foi completada, nós estamos fazendo aqui, cadê? Qual que era o modelo? Ah, já fez, estava novo, boa, então a indústria foi feita, nós estamos fazendo outras, e estamos aumentando nosso gasto também, porque a gente está fazendo mais soldados, ou seja, talvez uma economia melhor seja uma tática de guerra também, digamos assim, talvez, talvez, Macedônia, 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 aqui, será que eu coloco um Forte, como é que está aqui, Dyrne, é muito, é muito caro pra deixar um Forte, né, porque, é, dá pra deixar um Forte, né, porque eu gostaria de deixar nossas terras nas mãos dos nobres, né, opa, ganhei um de estabilidade, um de táxi, tá, pega um de estabilidade aí, menos 100 que eu vou ter que gastar no futuro, Bom, a nossa grana está subindo muito bem, né, porque a gente podia fazer um Forte aqui, e aí bloqueava essa, essa área também, também podia fazer, cadê? Fortify, Sérbia, né, Fortify March, podia colocar, tipo, na, na própria, cadê? Sujibira, esse negócio aqui, uhum, vou gastar um pouco de grana, manutenção, tá, fortificar ali pra nossa Marte, é uma forma, né, de defender essa região, tem, por exemplo, ali vai estar bloqueado, né, eles vão ter que passar ali, depois tem esse, é, vidinho, ou eles podem passar por esse lado, se ele passar por aqui, ele pode, aqui também, porque ele é território inimigo, aí aqui, acho que vai bloquear, não tenho certeza, território é meu, é, não sei se ele vai poder ir pra lá, se for, a Albânia já protege, hum, bem que uma camada extra de defesa viria muito bem a calhar, né, também tem isso, a gente tem que pensar, o que tá acontecendo aqui, é, a Áustria tá salvando a bunda desses malditos, né, que eles ainda são aliados deles, hum, podemos também declarar a Guerra Veneza, declare war, Angari não iria, porque eles ainda estão em dívida, né, em débito, mas eles estão, ó, menos 70, menos 70, então eles podem ser que entrem, né, então eu acho que minha oportunidade meio que passou, teria que, deixa eu ver, França, não, é, não deve dar esses favores, mas daqui a algum tempinho, a gente consegue chamar a França, né, os muscovites a gente não vai conseguir, porque eles estão em dívida, também, onde tá aqui os favores, dois, quanto que a gente ganha, uma a cada dois anos, bom, então vamos fazer guerras mais fáceis, antes de inventar, de fazer uma guerra que pode chamar os húngaros, né, Polônia declarou guerra na Lituânia, é uma guerra de sucessão, acho que eles estão querendo fazer uma união pessoal, é isso? É uma oportunidade de quebrar eles, né, eles são aliados da Creta e Pomerânia, e aqui são aliados, cadê? Tá brincando, Lituânia lidera uma união pessoal com a Espanha, ah, então acho que eles estão lutando, pra ver quem fica com a Espanha, hum, então talvez seja do meu melhor interesse acabar com a Lituânia, né, porque uma união da Lituânia e da Espanha, que já é minha rival, pode ser muito perigosa, né, como é que eu faria? Vou declarar war na Lituânia, o muscov viria se eu prometesse terras, a Espanha viria, né, porque eles são os malditos ali deles, França, França seria muito boa contra a Espanha, viu, muito boa mesmo, eu acho que eu não tenho cacife pra bancar uma guerra, a Hungary finalmente o externizou, né, eu também poderia deixar minha tecnologia pra trás, por exemplo, a diplomática, e usar isso, opa, falando nisso, podia atacar os chumoridos, né, eles estão em guerra, não sei o que, tá zerado, flare war, não tenho motivos, fazer umas clãs, né, quem sabe, às vezes é mais fácil até atacar os chumoridos em Tioque, apesar de que não tem um caminho pra ser as deles, né, então vamos criar esse caminho, flare war, eles são, aliás, de Tabaristan, Tabaristan, esses caras aqui, eles são, aliás, de Mamelucos, Andalan e Botan, então eu não posso chamar eles como cobeligerentes, senão eles vão chamar os Mamelucos e eu não tô a fim de lutar contra eles, ok, então vamos lutar normal com a Nick, vocês vêm pra cá, aliás, tenha um bom general, dois, três ou quatro, um, né, aqui dá cinco, aqui dá cinco, só que esse aqui tem mais movimento, é, não é um mau líder, né, ele luta bem, mas ele é pior pra se movimentar, mas ele é melhor em Seed, tá, vai, faça a turma do Seed, ali a gente também tem bastante manpower, ok, vamos nos preparar aqui, vamos começar a pagar a moral, vamos subir aqui esses fortes, pra não ser comido, assim, na hora que começar a guerra, aquela desgraça, então já começa aí a subir a manutenção dos fortes e tal, vamos lá, como é que você tá, não tá em guerra com ninguém, né, tá, Trebizond, falando nisso, eu consigo pegar acesso militar da Polônia? consigo, né, eles tão com medo da gente, tá, as for military access, pra deixar a Boêmia descer aqui embaixo, né, ajudar a gente, gente, certo? E, tá botando o Tabaristã e o objetivo vai ser pegar Malatia, tá, vamos pegar Malatia, declaramos a guerra, e agora vamos, né, chegar mais perto, baixar um pouco a velocidade, vocês são guerreiros, né, então vocês vão pegar Malatia, vocês que estão aqui, vocês vão ali pra frente pra pegar o forte deles, na Polônia, decidiu deixar que a gente, né, passasse com tropas, o que significa que a Boêmia vai poder mandar tropas aqui, né, já tá conectado os territórios, vai lá, querido, passa alguma coisa, a instância dos aliados, né, dos aliados não, os, os pequenininhos aí, passá-los, Boêmia, deixar todo mundo no focus, então eles vão fazer o que eles quiserem, certo, mas Trebizond tem um general legal, Trebizond eu gostaria que eles dessem suporte, então, peraí, Trebizond vai no suporte, e o resto faz o que vocês quiserem, eu tenho, deixa eu ver, isso aqui é o cara, né, de combate, então é aqui que vai juntar exército, né, se precisar, ele que vai ser o beacon ali, que vai unir as nossas tropas, sobrou um pouco de grana, isso significa que eu poderia mandar construir mais alguma coisa, tipo, deixa eu ver, 58, muito chamativo, né, muito chamativo, vai lá, pode fazer, os fortes já estão bem protegidos, tá, e esses fortes aqui de trás, não precisam, pode baixar aqui o jean, né, lá do outro lado, as coisas aqui não tem necessidade no momento, o resto pode deixar, até aquele ali pode deixar, mas esses aí, ó, cadê, o Great Britain, decidiu que a gente é rival, agora infelizmente ficamos muito poderosos, isso significa que eles agora podem escolher a gente como rival, que não é muito ideal, vamos esperar eles, né, travarem, darem lock, aí eu vou lá tentar pegar eles, são só 10 mil, vai lá, pega esses caras aí, sim, a gente vai ter problema de travessia, aliás, pega então esse general que é melhor aí de manoeuvre, aliás, vem você pra cá, e vai lá pegar aquele forte. Pegou, descei no cacete, tá vindo mais alguns soldados ali, Uhum, vai, vamos descer aqui, vai, aqui do lado, sim, eles vierem pra cima, aí vai ter esse exércitozinho também, a gente vai pegar, vai pegar, pega, 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 boa, então, a gente deu um cacete nos caras, e aí agora eles tentaram reforçar, mas eles demoraram, então eles estão na ofensiva, eles têm mais moral, mas eles estão apanhando muito, né, então eles vão perder por causa disso, ok, excelente, tá vindo mais gente aqui, é um pequeno exército que veio também, morreu, tá, já era, papo 1, foi um bom início de guerra, perdemos muita gente, que vamos precisar repor também, isso não é sempre, sempre é indesejável, vamos baixar aí o pouso da manutenção, esse bônus aí é muito bom, qual que é o próximo, contenção de forte mais barato, e a defesa de forte é mais alta, né, então é muito bom também, temos aqui, cadê, esse cara aqui não tá bom de siege, mas, esse é o exército que eu tava colocando, meu cara bom de siege, né, tá, a gente tá ganhando aqui, nossa guainha, quebrou ali a muralha, boa, agora a gente vai pegar o cara bom de siege e mandar ali pra aquele forte, certo, então esses caras aqui não são mais lá os grandes guerreiros, eles são os caras que só fazem siege, e esses aqui vão ser os guerreiros, só que eles também estão fazendo siege, então deixa eles terminarem, até porque esse forte aqui tá, é bem estratégico, né, ele impede bastante o nosso movimento, então é importante a gente tirar ele, né, o mais rápido possível, tem o cara ali, tá, dar um monte de terra aí pra Trebizond, tá aí, decisão nacional, esse daqui não é bom não, recuperar a Grécia, eu sei que eu quero, que eu tenho que recuperar a Grécia, né, mas esses caras que estão ali são meio cricas, então vamos expandir o nosso poder pra esse lado, e a gente usa a economia que a gente vai ganhar desse lado, pra voltar com tudo contra os húngaros, né, hum, como é que tá aí a construção, o que tá fazendo, isso, fazendo forte, isso, tá fazendo bastion, bastion aqui nível, bastion nível 2, né, então não é nível 3 ainda, então, pelo menos, menos ruim, né, tem os mil soldados, né, de defesa de capital, que estão ali, presentes, mas, podia ser melhor, fica de olho aqui, não aumenta muito a velocidade, poderia aumentar, né, já estamos em Cid, e dependido, eles vêm com tudo, e a gente perde aqueles caras, já aconteceu tantas vezes, eu ficar afobado e fazer esse tipo de caca, Cid aqui embaixo, terminou, com, e, não precisa ficar junto comigo não, vai procurar alguma coisa pra fazer, a Sérbia tá aqui, como é que tá aí, a Boêmia não vem não? Cadê a tropa da Boêmia? Ah, tá aqui ó, tá chegando, chegando, boa, mandar esse bando de soldado aqui, pra pegar a capital deles, né, ajudar, os soldados não vão fazer nada, mas, os canhões que nós temos, vai dar um, puta valor de Cid, então vai pra lá, aí tem nove, pegando a capital, eles vão perder toda a vontade de lutar, e aí eu vou começar a focar, no vizinho dele, porque o vizinho dele, eu quero pegar algumas terras, aí eu tiro ele da guerra, e depois, eu vou de novo, volto pra focar no dono, da guerra, eu não quero interromper ela muito cedo, aí, Boêmia tá voltando, ok, vamos lá então pra cima, pra Boêmia, fica de olho Boêmia, tamo junto aqui, tamo junto, ah, vai passar uma atrição chata aqui, graça, muita gente nessa província, 80 mil pessoas, ai, agora vem pra cá, eles já tão querendo paz, eles tão querendo oferecer coisa, lógico, não são bestas nem nada, já perceberam a diferença da força das alianças, né, cadê esse, é o dobro de exércitos, tá, tamo chegando aí, pô, e sem do cacete, é, Boêmia, tava vindo, agora não tá, que isso aqui, nobreza ganha lealdade, a gente perde prestígio, como é que tá a situação da nobreza, tá, eu gostei, prestígio eu posso pagar, né, por lealdade, uhum, posso subir leva, se eu quiser, pedir suporte militar, também é uma boa, eu posso pedir um general bom, só bastante ali, e aí eu pego suporte militar, vai custar, não é bastante, tá, vai, já que a gente tá fazendo ideias militares, uso de manutenção é de menos, falando nisso, nós temos um general a mais, olha, 5, um, não é um mau general, não é um mau general, aí já vi melhor, esse cara aqui, começar a usar ele aqui no lugar dos, cara de si, já é a mesma coisa, né, 5, 5, só que ele é melhor em manoeuvre, tá, uh, estamos sendo bem atacados, tá chegando aí a galera, né, os, os vassalos e união pessoal, eles tão vindo aí pra, rebalancear essa guerra, e agora a gente vai ganhar, oi, e atacar é sempre meio ruim, ainda mais nesse terreno, a região toda tem um terreno meio, crica assim, chatinho de lutar, mas tudo bem, vamos esperar aqui, acho que nas nossas, nas nossas províncias, a gente pega, uma recuperação um pouco melhor, né, aproveita e mata esses, mil soldadinhos tem aí, né, só dá uma, primeira leva de tiro que a gente dá, na informação de linha, já mata toda a cavalaria que eles tem ali, enquanto a gente ficou lutando, esse grupo aqui, que era de Cid, tá, a gente tem o problema aí da Espanha, como é que tá, Polônia tá ganhando, cara, acho que eles vão quebrar, mas peraí, se eles quebrarem, será que eles vão roubar, a união pessoal, ou será que eles só vão quebrar ela, né, a gente tem essa, essa dúvida, talvez é casamento real com a Polônia, antes de acabar aquela guerra, pra eles, enquanto eles ainda tão com medo da gente, é, seria uma coisa interessante, quando eles tão com medo da gente, a gente pega uma união, não pessoal não, a gente pega uma aliança com eles, apesar de que o limite já está acima, e falando nisso, tem como eu baixar alguma coisa, ah, Trebizondi não dá, Moscou não dá, Boeim não dá, França nem fudendo, Polônia a gente já tem acesso militar, é, é por isso que tá ruimzinho, então eu cancelo aqui, realmente vou ter que absorver algum dos vassalos, pra ter uma aliança com a Polônia, né, vai que eles pegam, união com, com, coisinha lá, os espanhóis, eu não tenho certeza como é que funciona a guerra de sucessão, se eles podem pegar ou se eles só cancelam, meu medo é que eles possam pegar e fiquem muito fortes, e se falar, agora eu quero as suas terras, e a gente fala, tá, a gente tá indo pra lá, não é muito ideal, vai pra Morsul, também, dá pra ir na capital deles, não dá, né, por causa desse forte, justamente esse forte, também o Mar Cáspio aí, a gente não pode chegar, porque ele não é exatamente o mar, é um laguinho glorificado, tá, como é que tá aqui, é criatura, falta, é, mas deixar mais um mês, se imperando, depois a gente chega mais perto de novo, como é que estão ali, estão se matando lá, pra gente tanto faz, como tanto fez, Cercássia, tá grandinha ali, também é um bom candidato pra nexação, o que que eles são, Cercéta, Cipro, Céodoro, aliás, são pizinhos aí, que talvez eu gostaria de matar, então talvez seja uma boa, meus amigos da Boêmia, estão sofrendo um ataque ferrenho, vai lá, eu acho que você não vai chegar, nem com força de marcha, mas quem sabe, bom, na defesa, eles estão andando muito bem, muito bem mesmo, capaz que eles ganhem, eu acho que eles, a moral não vai aguentar, tá, perdemos a disputa de trade, com a Espanha, eles ainda estão lutando, a Polônia está vencendo, vai, mesmo que eles percam, eu consigo chegar logo atrás, e dar um belo estrago, né, tem, eles querem, não é eles que, Botan não, Botan é o meu, inimigo principal, tá, estamos chegando aqui, pô, 40 mil soldados, um general decente, eles têm muito mais moral, né, Fiji aqui acabou, beleza, vou mandar ali pra cima, acho que não vai precisar, deixa eu ver, aliás, então, vocês vêm assim, assim, ele tem um, aliás, um forte, né, vamos começar a pegar as teias, de massa, aquele forte lá, ainda está, penando para pegar, vamos perder por causa da moral, malditos, tá, termina de vir aqui, corre, vai lá, vai lá, vai, segura, canto de força de marcha, para te ajudar, chegou, aí, 8%, boa, boa, uff, vamos ficar na defesa aqui, que é isso aqui, Rise of the Pretender, tá, a gente perdeu o, o Vasileus, Demetrius, 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 Demetrius está na coisa, e teve uma revolta, tá, 14 mil soldados ali, Sinop, ah, Bizantio ocupou, não sei o que, vou pegar mais ou menos essa região, né, depois a gente vê como é que faz, espera aí, tem uma guerrinha aqui, talvez precise de ajuda, select, unit, você vem em volta, uff, caceta, olha, olha a volta que a gente tem que dar, tá, casamento real de, França, aceita, Scooby, vai, como é que está aqui, né, tem alguns soldados apenas, e assim, você também podia ir lá ajudar, né, e depois você, sei lá, você vai até lá, depois você começa a juntar aqui, né, tá, conseguiu tirar, ok, então tu vem pra cá, tira, ixi, os caras estão vindo pra cima ali, você vem pra cá, aqueles caras, eu acho que eles vão morrer na hora, né, acho que ganhou, ah, eles não tinham moral nenhuma, caramba, 600 homens mataram um exército que veio pra cima, então tá, você tá dizendo, quem sou eu pra negar, né, eu daí de novo, ah, meus, meus carinhas da união pessoal, né, os boêmios, estão lidando com aquela revolta, muito bom, então vem pra cá, e vocês, fiquem aí mesmo, certo, vocês são os caras do Siege, né, então aproveita, se bem que Siege, bom era pegar ali em cima, não aqui embaixo, como é que tá aí, tem alguns soldados, que merecem um cacete, ali em cima também, tá, 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 vamos deixar um pra trás, vai e volta, pra, né, aquela moralzinha aí, não, tá perdendo em tropa à toa, ninguém merece, e poucos, manutenção, tá, vamos baixar a manutenção, como é que tá, ainda tá na frente do tempo, dá pra pegar mais ideia militar sim, aliás, eu tô pensando em pegar mais um grupo de ideia militar, depois disso, e fazer um exército fodão, né, não sei se eu pego qualidade ou ofensiva, ofensiva, é um bônus muito bom, mas talvez qualidade, né, qualidade melhora tudo, inclusive a parte naval, que se a Espanha tiver mesmo, né, prestes a encher nosso saco, a gente vai precisar de um naval muito forte, já temos aqui os soldados, tá, e eles estão pegando, então vem aqui, o Mr. Seag, também pegar essa, cuidadozinho aqui, tá, olha lá Mr. Seag, depois vocês, né, que são os guerreiros, vocês vão lá pra capital dos caras, ou esperam a oportunidade para ir para a capital dos caras, tá, aí, foi, é você, pra cá é você, vem pra cá, sempre pegando aí as terras, tá falando nisso, eu tô fazendo, não, não tá fazendo force marcha nem nada, tá, e as, deixa um carinha aqui que eu esqueci, vamos pegar essa, provínciazinha aqui, é simples, né, muito fácil de se pegar, como é que tá indo aí, tá indo bem, tá indo bem, e é só terminar que a gente pode ir pra capital deles, ó, pegar aquilo ali, vai criatura, assim, a gente pegou mais uma província, não, eles estão buscando ali, Sanjar, vai lá buscar pro Sanjar, Poêmia, isso aqui vai ser seu objetivo de guerra, Poêmia, e, isso aqui vai ser pra, Sérvia, tá, pegou, ótimo, você está aqui só no aguardo, não pegou de novo, tá, você vem aqui então, a gente ganha poder administrativo, perde o cat, ou, só perde um pouco, tá, perde o cat aí, poder administrativo é meio que impagável, apesar de que o dinheiro, também tá meio impagável, na nossa situação econômica atual, né, a gente ficou muito tempo endividado, as ideias econômicas ajudaram muito, mas, a economia nunca esteve, assim, 100%, né, tipo, os 90% tá, mas 100% não, como é que tá, ok, pegamos aqui, finalmente, pega esses carinha aqui do lado, eu acho, que eles já vão estar dispostos a pedir pinico, então, vem cá, deixa eu ver, pega esses caras aqui, cristão, for peace, né, vamos pegar aí, as terras, aliás, um pouco mais pra baixo aqui, não sei se tem, olha, já tá xilicando, quer dizer que eles, não apanharam o suficiente, uhum, modificadores, estão sumindo aí aos poucos, ok, ele tá pegando tudo, ok, então, falta a capital deles mesmo, viu, vamos lá pegar a capital deles, que aí eles, né, se seguem um facho, buscou e declarou guerra em Riga, tá guerra com um aliado de Riga ou não? Riga e Levani Order, quase nada, os caras, os fracos estavam se juntando ali, né, falta de opções, um desastre, ele tá acontecendo? Ah, meu cara não é muito legítimo, ah, um golpe aristocrático, tá acontecendo, ah, a influência deles subiu muito, ah, é, pois é, a gente vai ter que esperar, subir muito a influência deles, né, tem bônus bons, lógico, mas era disso que eu tinha medo, a gente vai ter que esperar um pouco aí, talvez, né, se começar a subir muito, eu vou, eu vou ter que, começar a remover, umas terras deles, pra eles, pararem com essa frescura no Shibiu, nó, pra lá, já tá pegando, eles têm alguma coisa na linha? Não tem nada, o que que você tá recusando terra? O que que você tá recusando? Tá, tá acima do Warscore, né, esquisito, mas tá bom, eles não têm mais tropa, né, Sacro Imperio Romano, ele elegeu a Áustria, baixa a manutenção de novo, não tem porquê, eles têm zero tropas, e aliás, vou até tirar aqui os fortes, cancelar a manutenção deles, vamos ver, 42.5, 27, né, nossa grana, tá que nem a zoeira, Never Ends, então ganhando cada vez, Andres, Andres, será que é homem? Ih, tá, é 424, não é um herdeiro ruim, pegamos aqui a capital dos caras, né, já pegamos 100% de Warscore, a gente pode escolher tudo que a gente quiser, falar, vou pegar tudo, 100% aqui, 100%, ótimo, o que eu vi antes disso? Produção, Trade Goods, o que que tem aí? Tem alguma coisa interessante? Em específico, né, cadê? Pegar um exemplar, ouro ali, tem alguma coisa de ouro aqui, nada, né? Então, tanto, meio que tanto faz o que eu vou pegar, né, baseado na produção, e a produção é baseada no Hermorscore, então, o que quer que eu escolha, vai ser justo. Eu posso pegar tudo, mas também podia cortar eles, eu tiro, por exemplo, aqui, ali, a gente pega aqui, lá no Centers of Trade, né, tem aquilo ali, e Taris, hum, então, aqui seria um pouco nosso vassal, se a gente pegasse esses dois, deixar ele nisso aqui, hum, e não dá, Tá, a gente tem que pegar isso, por que que não pode, meu, aqui nisso aqui? Não pode, porque Bizantia não pode fazer o Suncore, mas eu posso dar direto pra eles, não posso? Cadê? A Letra, Bizonde, aí, dá sim, For Peace, hum, eu já dá direto pra eles, essas terras, Trevisonde, Trevisonde, certo? São centros de trade, que aliás, são províncias que parecem, né, aparentam ser bem ricas, por isso que elas custam bastante, tá, dá um pouquinho de grana, Corporations, não vai passar de 100%, maldito 1%, não, hum, se for por baixo, vamos ver por aqui, se sobra 1%, cadê? For Peace, tira isso aqui, ah, mas ali, vai precisar pra chegar ali em cima, de qualquer jeito, verdade, tá, então pega todos os centros de trade, faz uma graninha legal, sem demand, esse cara da guerra, junta a galera, manda pra Constantinopla, e agora a gente vai fazer paz com os outros, né, eles já estão curando os 3 teitórios, o que é excelente, né, aliás, ali também tem uma, um forte, que também é excelente, são chiitas, tá, hum, Super Peace aqui, esse 3, quanto vai custar, diplomático, bastante, né, não é muito legal, pode, pode anexar, pode anexar eles completamente, olha só, acabou o botão, já pega uma grana, sobrou alguma coisa, não sobrou nada, realmente, a gente vai gastar aí quantos pontos, 116 Diplomatic Power, pra fazer essa paz, já posso dar algumas coisas pra eles, então não é mais barato, Trebizond aqui, Trebizond, hum, e aqui, posso dar pra eles também? Posso, né, mas vão, vão, vamos aos poucos, senão eles vão, ai, caceta, agora eu não posso pegar tudo, inferno, e Trebizond, viu, é meio esquisito, esse sistema de Corem aí, muito acostumado, antigamente era, só se você tivesse encostado, agora parece que tem algumas variáveis, que você pode fazer, através dos vassalos, mas parece que, dependendo de onde está, você não pode fazer, talvez pulando uma terra assim, não sei, é bem esquisitinho, como é que está, o War Exhaustion deles, o War Exhaustion não, o Over Extension, bom, se eles corarem essas três terras, eles vão poder pegar ali, sossegado, é muito fácil, então acho que vou esperar, essa coragem aqui, e aí depois, eu passo aquelas terras, pelo menos essas duas aqui, eles estão corando já, hum, desastre, a história, como é que está aqui, eles têm união pessoal, com a Espanha ainda, na Polônia então, a Polônia está fraquinha, parece que eles não conseguiram, cancelar essa união, hum, é, temos um aliado perigoso, se bem que eles, podem ter, desejo de liberdade alto, porque eles são uma nação, eu acho que eles são, bem mais fortes, que a Letuânia, então eu não sei se eles vão conseguir segurar, essa situação aí, mas, como é que está aí, sucessões, tem dos Muscovitas, tem prestígio, 42, hum, eu podia tentar fazer uma Clay, no trono dos Muscovitas, aí, Moscou, cadê, Clay Tronley, não podemos, e não temos a mesma dinastia, é verdade, deixa eu ver, quem é da minha dinastia, vamos ficar de olho aí, somos, ninguém, deixa eu ver, ninguém da minha dinastia, infelizmente, então o esquema é esperar, com as uniões pessoais, com os casamentos reais, esperar que aconteça alguma, troca aí, de monarca, enquanto isso, catedral, a gente pode fazer, é caro pra caramba, tá mais missionário, mas, é meio careiro, dá um dinheiro legal, mas, a esse custo, 180, até que não é ruim, tá bom, vai, nessas províncias super ricas, pelo menos, também tem alguma aí, não, essas duas, pelo menos, até que vale a pena, ter uma catedral, isso tudo, enquanto a gente espera, né, aquela, coisa ainda que estão fazendo, falando nisso, mais um nível, então a gente está aí, com um novo, tipo de governo disponível, e eu acho que eu vou fazer ele mesmo, eu vou mudar pra ele, Frankfurt, virou um eleitor ali, do Sacro Império, tá, a gente já baixou tudo, vamos construir alguma coisa aqui, alguma coisa que dê bastante dinheiro, 0,41, não é mal, 29, 2, 24, 48, 48, um pouco melhor, e, é, vai de 48, aliás, ali ainda está fazendo, você vê como demora pra fazer, essas indústrias, né, mas, elas compensam muito, elas dão muito, muito dinheiro pra gente, opa, está tendo uma revolta, camponesa, vai lá tirar esses caras, eles vão pegar os territórios para nós, então, não tem muito mistério, muito perigo, hum, eram fortes, é, isso aí é chato, isso aqui você não vai pegar não, tio, quem que vai ser o, hum, não tem ninguém que eu posso mandar, eu acho que eles estão ainda, já estão indo ali, então só deixa eu pegar ali, até, mas é bom que a gente tem motivo pra esperar, como é que vocês estão aqui, vocês estão pegando, tá, já passou da metade, então, não vamos ter que esperar, mas muito, muito mais, né, a gente já tá, já baixou o custo, né, então não tá pagando nada por causa da guerra, ali tá multibalado, revelamente, cadê, outra indústria, é, 41 é bom, vai, pode fazer, sim, agora já tá começando a pedir paz, né, agora a gente vai ter que acelerar um pouquinho, precisar de reforço, atrição, atrição, atrição é bom, mas a gente já tá ficando meio pra trás na tecnologia militar, vamos esperar aí, fazer uma pesquisa, depois a gente volta a investir nas ideias, tá, pegou ali já, ou amei, é, posso pegar, né, só tem uma terra deles, ou não, ah, liberou aqui, graças aos camponeses, a gente pode pegar tudo isso aqui, enche com o dinheiro, e, foi, certo, agora eu posso passar para eles, aos poucos, as terras que eles vão curando, aham, casamento real com o Sérvia, ok, pode curar algumas coisas, mas eu não sei se eu quero, apesar de que, tem um cor aqui, por exemplo, deixa eu ver, aqui da, a gente já tá conectado com todo mundo que precisa pra fazer claim, então acho que não tem muita vantagem de fazer cor, certo, então vou passando para os meus aliados, no momento ele não tá curando isso aqui, cadê, botando a trevisão, onde tem uma claim, mas não tem um cor, tá, tá curando ali em cima, realmente, tá um pouquinho lento, quando eles começarem a curar aqui, eu vou pensar em dar o resto das testes, por enquanto, nem pensar, o, cadê, os boêmios estão aqui meio presos, e eles tem pretenders ali, seguinte, acesso militar, só pra boêmia poder voltar para as cenas deles, olha a criatura, ah, mas o meu acesso militar, não é o acesso militar que ele aceita, a menos que eu esteja em guerra, então não adianta, ele não vai poder voltar tão cedo, complicado, boêmia, eu acho que você, você meio que tá na merda, vou ter que ir lá te ajudar, tá, acesso militar de novo, aumenta aqui a manutenção, manda esse exército, lá pra cima, vamos lá ajudar a boêmia, eles não podem se defender, a gente defende eles, bom galera, eu acho que eu ficando por aqui, já tá meio longo, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, curta e compartilha os vídeos, que já é bastante, siga no Twitter e no Facebook também, beleza? então valeu e falou!